Bolsonaro não é solidário nem com o câncer. Bolsonaro, o inimigo número um da saúde pública no Brasil. Bolsonaro acabou com o programa Mais Médico e expulsou os médicos cubanos do Brasil. Bolsonaro suspendeu a fabricação de 19 remédios do SUS, distribuídos gratuitamente pela Farmácia Popular, que atendem a mais de 30 milhões de brasileiros, que são transplantados, diabéticos e portadores de câncer. Bolsonaro também está acabando com a Farmácia Popular, mas o mais grave é que Bolsonaro, quando deputado, votou nas principais propostas do golpista Michel Temer, como a PEC do Fim do Mundo, a 241, fazendo com que os investimentos nas áreas sociais ficassem assim congelados, principalmente em saúde e educação, e por 20 anos. Estamos apenas no começo da vigência da PEC da morte e as pessoas já estão morrendo nas portas dos hospitais. Se tudo isso não bastasse, Bolsonaro ainda quer acabar com o SUS. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 88, artigo 196, e ganhou força nos governos do PT com a criação do Programa Mais Médico e da Farmácia Popular. Muita gente criticava os dirigentes do PT quando faziam tratamento na rede particular de saúde, mas os governos do PT fortaleceram e muito a saúde pública no Brasil. Já Bolsonaro, com sua aprovação em queda vertiginosa, está internado em hospital particular para fazer cirurgia e de dentro do hospital, para sensibilizar a sociedade, continua a tuitar que é uma forma marota de se manter na mídia sem os inconvenientes do contraditório de jornalistas, numa entrevista coletiva, por exemplo. Dizia o escritor Otto Lara Rezende que mineiro só é solidário no câncer, entretanto nem os pacientes com câncer sensibilizam Bolsonaro. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. e obrigado pela atenção.